E aí meus amigos, o Mel aqui de volta para o nosso Trials Fuser, queridão de todo dia, que não é todo dia né, de vez em quando aqui na semana né, aqui já foi na sequência já na sexta-feira, é isso aí, e vamos pilotar, vamos lá no nosso Riders of Rustland que a gente tem que completar as outras duas pistas, não vou até voltar aqui ó, ó, vocês viram aqui, ó, Empire of the Sky, Welcome to Rob Seas, e vai ter outras aqui, próximo pacote de conteúdo, que como eu tenho Seas O Pés, eu vou ter todas, e você já sabe né, o que significa né, mais pistas para nós, bom a gente já jogou essas quatro aqui, agora vamos para Nevasca Cegante, tem uma extrema velho, eu não vou conseguir terminar, ah não, isso é sacanagem hein, mas tudo bem, vamos lá, vamos vendo o que que dá, Nevasca Cegante, me lembra muito mais os Transante, e se você é Transante, você já sabe né, aquele cupom esperto, aquele cupom lindo, maravilhoso, Transante, na tggames.com.br, você sabe que chega lá, Natal tá chegando, na hora de pedir aquele presentão pro pai, aquela coisa boa, na tggames, chega lá, escolhe o presente, na hora de comprar, usa o cupom Transante, e tcharam, descontão, olha só que beleza hein, olha só que beleza, Quem é Transante, compra na tggames, e vamos lá, como sempre a gente dá uma olhadinha aqui pra trás, o que que tem aqui pra trás, agora na season, normalmente tudo tem, ó, que legal velho, tudo tem uma coisa, pra completar e pra ferrar sua vida, eu acabei de cair, eu não vou ir com isso cara, eu acho que eu vou tirar um vídeo só pra fazer, eu ainda tô com essa porcaria, que que eu faço com isso, ah não cara, não, eu vou começar de novo, Não tá louco? E lá vou eu de novo pra, pra baixo, eee, como é que eu, eita, aqui é na manemona, na manemona, vamos lá, pô, era pra ser médio, não é pra ser, não é pra ser difícil né, eita, não cara, peraí, Ah, meu Deus do céu, vocês viram que eu fui tão longe da outra vez, aqui, meu Deus, nossa velho, peguei checkpoint pelo menos, vamos lá, oh não é fácil isso aqui, eu tô jogando essa parada pela primeira vez, E cair na bomba, e agora, errou, ah, ferrou, ah, vão cair então, vão cair, opa, oh, consegui voltar, oh, oh, suavão, suavão, oh, 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 ah, não, isso foi de mestre, isso foi de mestre, Vamos lá pra próxima Aí, suave Velho, eu tô vendo que eu vou me ferrar Essa aqui já tá assim Imagina a próxima que é no extremo Ô, 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 ô Ô, fio, calma, calma Olha isso, cara Olha isso, velho Ô Ah não, vocês curtiram Vocês curtiram, porque eu curti Opa, de novo Tá difícil aqui, hein Ô, 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 segura a peão Caraca, velho Não, vamos lá Vamos tentar É, a ideia era subir direto mesmo Mas eu não vou conseguir subir direto Nossa Caraca, velho Meu Deus, tô passando vergonha aqui Tô passando vergonha Olha isso Meu Deus, vamos lá Vamos tentar direto Peraí Vamos fazer um corte aqui No momento que eu conseguir Cuidem o número Pra ver quantas tentativas eu fiz É, foi só a minha namorada Começar a olhar aqui E já deu sorte Foi isso Ah, eu quase caí pra trás Ai, tem que... Ai, meu Deus Nossa, vamos lá Vamos lá, suavidade agora Suavidade dos movimentos Suavidade da queda Ô, droga Saca aqui Saca que sempre tem uma trap no bagulho Sempre tem... Ó, e agora Eu tenho que cair Certinho Ah, tem que vir no embalo, cara Tem que vir no embalo Tem que vir no embalo Ai, meu Deus do céu Essa aqui é difícil Eu ainda... Eu não lembro se essa aqui é difícil Ou é médio Ai Ai Ah, vamos tentar Vamos acelerar o bagulho E... Ah, meu Deus do céu Isso aqui é muito difícil, cara Ô, bota um pensamento positivo aí Pra ver se eu consigo fazer o favor Você que tá assistindo o vídeo aí Bota um pensamento positivo De novo eu vou cortar E vou botar no momento que eu conseguir Aê, caceta É nóis É nóis Vocês viram que tem umas paradas complicadas Eu também faço umas moscadas, né Mas tudo bem Mas tem umas paradinhas complicadas aqui de passar Ah, essa... Eu vou me esconder aqui Com licença Eu tentava me esconder... Vou saltar aqui Ah, não, vamos lá Vamos lá Ô, o, 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 o Ô, o, hô, oh... Ô, 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 ô Ô, 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 ô Que droga, velho Eu só tô passando vergonha nessas pistas, cara Aqui 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 que meu deus meu deus meu deus do céu eu tô caindo de bola desceu cano vai descer o cano vai descer o meu deus vocês vê que eu inicio antes de da moto cair porque eu já estou acostumado a saber que ela não vai adiante e vamos ter que ir para o terceiro corte ae nossa é isso aí ótimo aí eu vou direto a eu vou direto bato pra frente bato pra frente nossa eu tô sofrendo por você saca essa pedra aqui sente esse movimento aqui de ter que botar a moto pra frente e subir um degrau na subida meu deus eu sei o movimento só não consigo praticar ele de forma 100% eficaz é que nem é o mesmo movimento que eu tenho que fazer aqui agora que eu não vou eu não vou ah 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 vocês estão sacando aqui aqui ó ó saca só saca só em e vai vai suave suave como um albatross ó opa caraca velho eu vou muito lá atrás quando eu erro e aí pega aqui e e aí eu quero que que isso é engraçado velho meu deus céu e não vão passar vergonha então sempre passar vergonha né que é passando vergonha em trials eu já sei até o título aqui passando vergonha nasciam peça e o o o fio vai não 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 vai 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 aqui recuperado em que retomado do bagulho em e que 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 coisa bem feia que a gente fazer lá vai fazer segura 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 e isso foi eu não acredito eu consegui o velho que que posição é essa velho que que você vai fazer eu vou mexer ele aqui para eles acontece uma coisa vai acontecer nada não não vai ser lançado não aí tanto a suave bom bronze né eu dei bronze como eu falei pra vocês que eu consegui completar a pista então o bronze é tipo assim parabéns você conseguiu completar a pista vamos a próxima garra do diabo velho a nevasca se grande é difícil ea garra do diabo é extrema vocês sabem que eu não vou terminar essa pista tá eu já vou avisando pra vocês eu não vou terminar essa pista eu vou tentar mas eu não vou terminar ela vamos lá vamos com a pit viber que é a mais indicada para o trial extremo e partiu garra do diabo aqui não é lugar para almofadinhas em crise então almofadinhas não é né sabe tem o almofadinhas o pontas e né o não tá tudo bem e vamos ver agora vocês vão sentir a pegada do extremo aqui vão sentir a pegada do extremo aqui aqui o bagulho já começa complicado nossa velho vamos lá vamos tentar né vamos tentar que não custa tentar não vou tentar aqui a pegada deve ser direto na na mas eu não vou passar disso é nunca é tá só porque eu falei certo mas eu vou eu vou repetir muitas vezes as as os checkpoints aqui eu só tô vendo olha isso velho vamos empurrar pra frente e isso alcançar ali alcancei nada velho essas pistas extremas elas têm é a técnica máxima cara é muito complicado velho eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou cair no fogo a droga vamos lá vamos lá nossa vamos 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 não aqui eu acho que eu tenho que frear e isso não ai meu deus é não é aí eu vou cortar aqui para o momento de concentração então eu vou pegar fogo aqui rapidão né e lá vamos nós e olha isso cara e meu deus seu meu tonelzinho filho da mãe cara eu tô vendo que vai ter muito vão ter muitos cortes nesse vídeo eu tô só vendo olha só aí quando eu passo eu tenho que cuidar a aceleração do negócio e eu não posso pegar fogo né é porque não é legal pegar fogo não sei se vocês já pegaram fogo mas não é bacana e como chegar em cima e aí acabei de perguntar como chegar em cima né e eu cheguei essa aqui é meio osso é altas técnicas transantes aqui vai vai eu acho meio naquele momento que tu pensa assim eu não quero morrer vai 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 e isso aí a volta volta droga e agora velho não olha pra frente lá olha essa aqui só que tem que ser com a roda traseira contadinha ae os bonsão mesmo passa por cima eu não sou como não sou bonsão vou me ferrar agora que eu tô aqui embaixo ô ô ô ô ô ô ô ô e era boi é a boi meu deus do céu e passar isso aqui agora e passar isso aqui e passar isso aqui o maldito degrauzinho que faz toda a diferença no bagulho cara olha só olha só olha só que uma moto fica difícil de controlar só por causa desse degrau Vamos lá, na torcida, na torcida, na torcida, não, 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 cê é burro cara, não, não, cê é burro, ai, droga. Ah, o momento corte do dia, vamos lá, corte número 62. Tá, esquece o corte, eu acabei de conseguir, beleza, agora eu tenho que ir dali, pra lá, naquela rampinha lá da frente, e vamos, partiu. Opa, opa, meu Deus, eu consegui, eu não acredito. Oh, 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 eu acho que essa extrema aqui não é tão extrema assim, hein, porque eu, geralmente eu não, eu não chego muito longe nas extremas. Na verdade eu não passo do primeiro obstáculo nas extremas, então aí vocês já sentem o drama, né. Ai, ai, vai filho da mãe. Não, subir uma parede não é uma das coisas mais fáceis que tem. E ainda pra ajudar tem, tem outra paradinha ali, ou seja, não é o checkpoint ainda ali, saca? Tipo, tem, tem... Ah! Vou empinar e empurrar. Empinou, passou. Não. Eu tenho que jogar a moto contra a parede, velho. Sei lá o que eu tenho que fazer. Tipo isso. Ai, vai, 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 vai. Não, 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 volta não. Volta não. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ah! Ah, tá. Ah, não, tá, não. Eu não tenho que subir a escada, né. Não, eu não tenho que subir a escada. Ah, vai se catar, meu. Como é que eu vou subir a escada, cara? Como é que eu vou subir uma escada, velho? Tá, ok, ok. Ok, ok, ok. Cara, como é que eu vou subir a escada, velho? Ferrou. Eu acho que o vídeo acabou por aqui, hein. Meu Deus do céu, não. É, vai ter que ser rápido, pelo jeito. Eu acho que eu pego o embalo aqui embaixo. E não. Ah, tô chegando pelo menos mais em cima, hein. Cada vez mais pra cima. Olha essa escada, velho. Não. Pera aí, vou tentar parar aqui. Isso. Não, não. Tentar parar aqui. Isso. Isso. Nossa, cara. Eu vou ter que subir tão devagar isso. Tão devagar. Ai, ai, ai. Ai. Acho que não vai rolar, hein. Eu vou ver se eu consigo isso aqui me concentrando e já volto aí. É, corte número 96. Então, gurizada. Não deu. Basicamente, não deu. Entende? Mas vamos fazer o seguinte. Pra não dizer que a gente não viu como é que essa pista termina. Vamos pegar um coreano, filho da mãe. Que com certeza deve estar em primeiro lugar. E vamos dar uma olhadinha no replay dele. Tá aqui. O Big Shot Robbie. É certo que esse cara é um japa, velho. Eu tenho certeza. Vamos baixar o replay dele. Ai, vamos ver como é que ele jogou. Tipo, como é que ele passou em 43 segundos do que eu levei 12 minutos e não consegui. Quer ver que ele vai direto? Quer ver que ele vai direto? Ah, não. Ele deu um toquezinho. Deu um toquezinho com a roda traseira. Ele vai chegar adiante ali, ó. Suavão, suavão. Vai passar. Cara, tu viu como é que ele passou naquele bagulho, velho? Na boa. Agora ele vai tirar isso aí suave com as... Não disse que ele ia passar por cima? Quem é bom passava por cima. Foi o que eu falei. Agora ele vai tirar ele direto. Vai cair lá no meio. Já vai embalar. Certeza, ó. Passou por onde eu levei um tempão passando. Agora ele vai subir isso aí. Ó, ó, ó. Que filho da ponta, velho. E aí, ó, ó. Suavão. Mais suave ainda. Aqui é fácil. Com licença, mestre, passando. Vou dar uma aceleradinha aqui. Só que quei aqui pra você. Vou subir essa parede que não é nada. Vou subir essa próxima que é tranquilo. E ao final aqui é nóis. Valeu. Falou. Ai, tem um sniper ainda cuidando dele. Bem feito, né? Eu tenho que matar esse filho da puta mesmo. Depois dessa humilhação, vamos pra prova de fogo. É médio. Pelo menos médio eu consigo passar, né? Vamos com a Foxbat, que é a única, né? Pelo jeito é uma prova... Ah, essa aqui é a prova de FMX. Que eu nem lembro mais como é que faz os movimentos. Mas vamos lá, né? Vamos tentar. Ah, tá ali. Inclinar, manobras e etc. E vamos lá. Eita, bagaça. Eu vou morrer. Vamos lá. Embalou, embalou. Como assim? Mandou de volta, velho. Na moral? Que da hora, cara. Sente só isso aí. Ó, vamos fazer a manobrinha. Passou a manobrinha. Aê, suave. Pegando fogo. Porque, né? Pegar fogo, pelo jeito, é bacana nesse jogo. Mandei mais uma manobra aqui. De boaça. Nossa, mandou lá pra PQP, velho. Não. Onde é que eu vou cair? Ai, meu Deus. Aqui. Mais uma manobra. De boaça. Aqui, porque eu tô repetindo manobra. Mas dane-se. E, nossa, fui lançado de novo. Não posso embalar muito, hein? Não posso embalar muito. Olha aí. Peguei prata, pelo menos. Fiz sei lá o que aí, velho. Tava pegando fogo e caiu um bagulho lá atrás. Ele não vai refletir em mim, não. Eu não vou. Não vai acontecer nada comigo. Tô bem. Tô vivo. Beleza. Tá. Essa foi rápida. Pelo menos foi pra compensar a anterior. Ih, vamos pra próxima. A última. Leis do movimento. Médio. Graças ao bom Deus. Ela é médio. Vamos lá. Eu gosto sempre de usar a Pit Viper. É uma moto muito boa. pro trial, apesar de ela não ser totalmente rápida. Mas ela é boa de manobra. Vamos lá. Um objeto permanece em repouso a menos que receba uma força externa. Leis do movimento. Olha, hein? Quem disse que o videogame não é cultura. Quão longe você consegue ir dentro do limite de tempo? Como assim? Como assim? Ai, cara. Já vi tudo. É prova de... É prova de... Sei lá. Resistência. A árvore tá caindo? Eu não tinha visto isso. Isso já ajuda muito. Vamos lá. Aqui é calminho. É calminho o negócio. Calminho. Ah, eu acho que eu tô sacando o negócio aqui. Ele gira todo em cima da física. E... Eu acho que eu vou me dar bem isso aqui, hein? Ó, ó, ó. Eu só vou conseguir... Curtir, cara. Curtir. Curtir nada, meu. Eu não gostei dessa roda aqui. Não gostei. Não gostei. Eu vou lá no começo, cara. Como assim? Vamos lá em cima agora. Eu fui. Subi mesmo. Subi mesmo. O checkpoint não existe. Então eu tenho que acertar ou acertar. Ó, não falei que o bagulho chegava em torno da fi... Fi... Fifi... Fifi... Física... Eu quero de novo. Eu quero outra vez. Quão longe você consegue ir? Olha, do jeito que a árvore tá indo, não muito longe. Esse aqui é o tipo de pista que tu tem que decorar. Né? Porque... Ela é... Complicadinha. Olha só, velho. Olha isso. Vai, vai, árvore. Cai. Quer saber? Eu vou esperar tu cair. Espera tu cair que é muito mais seguro. Só que, né? Eu tenho que ir. O tempo tá passando. Eu tenho que terminar a pista em menos de um minuto. Olha só. Olha só. Olha a malandragem do negócio, cara. Muito... Muito bom nada. Muito bosta. Vamos lá. Vamos lá. É... É o tipo de pista de habilidade. Eu acho bem bacana. Porque o Trials tem uma série de... De jogos de habilidade... Volta, volta, por favor, cara. Volta, 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 volta. O Trials tem uma série de pistas de habilidade, cara. É muito divertido. E essa se enquadra em uma delas. Ela trabalha unicamente com um checkpoint. Ela trabalha com um monte de malandragem de física. Que a gente tá usando aqui. E se a gente souber usar direitinho. A gente consegue passar. E não é o meu caso. E tem que ser muito... Tipo, tem que ser paciente ao mesmo tempo não, né? Porque a gente tem um tempo correndo. E... Ai, meu Deus do céu. E é... Definitivamente é passando vergonha em Trials Fusion, né? Opa. Aqui. Bonitinho. Isso. Vamos lá. Isso, isso. Sem regredir muito. Ok. Ok. Na calma. Na paz. Não. Cara, não. Vamos lá. Eu queria ir um pouquinho mais adiante, saca? Eu queria ir um pouquinho mais adiante. Eu acho válido eu ir um pouco mais adiante. Vocês não acham válido? Eu acho válido. Opa. 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 Eu não quero recorrer ao oriental viciado. Eu não quero. Eu não quero recorrer a isso. Eu não quero recorrer ao oriental viciado. Opa. 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 Ah, vai. Filho da mãe. Isso. Ih, não. Não. Tá. Eu vou recorrer ao oriental viciado. Vamos recorrer ao Chicago AJ. Que apesar de ser o nome Chicago, com certeza é um oriental. E vai, né? Já vai... Quer ver que ele vai direto na árvore? Eu sabia, ó. Já vai direto na árvore. Ele usou o freio pra poder permanecer no mesmo lugar. Pelo menos eu sei todas as técnicas que os caras usam, né? Ele já aproveitou pra cortar um atalho aí. Já passou da outra pista. Esperou sair e inclinar pra poder passar adiante. Tirou limbo pelas duas rodas. Eu não acredito. Ó. Olha só. Olha só. Cara. Não. Manja muito, né? Aí ele vai esperar o bagulho descer. Muita física mesmo. O uso da física muito bacana. Esses dominós aí. Pô. Que legal esses lance de dominó, hein? Aproveitou um ventinho. Vai passar pela... Não. Eu não teria que passar essa porra aí não, cara. Não, não. Tá louco. Não. É técnica demais. Eu não sou... Eu não tenho tanta técnica, não. Agora ele vai manter o equilíbrio pra poder subir de boa. Ele podia ter passado por cima. Ele escolheu não passar pelo jeito que é muito difícil. Nossa, velho. Não. Não. Não ia, não. Aí tem que ter o controle do freio e da aceleração pra manter o mesmo lugar na bola. E ele se jogou. Ele podia ter... Cara, ele podia ter ido mais adiante. E ele não foi. Ele não quis. Mas é isso aí, gurizada. Vamos sair desse replay aqui, né? Porque esse episódio foi pra passar vergonha. Foi pra passar vergonha. Essas pistas aqui, essa garra do diabo, me agarrou. É isso. Isso que aconteceu. E essa lei do movimento me jogou pro fundo. Mas então tá, gurizada. Vocês viram as pistinhas. Vocês topam o desafio. Querem encarar aí, hein? Querem pegar a pistinha. Querem ver se passa. Eu duvido que vocês passam daquela extrema ali. E quem quiser, saca lá na TG, que certamente esse jogo tá lá, porque eu falei pra TG botar esse jogo lá, hein? Eu falei pra pôr esse jogo lá. Mas então tá, gurizada. Não se esqueça de dar aqui like. Já deu like? Deu like? Não tô vendo teu like aí? Clica no like aí pra dar aquela reforçada pro YouTube saber que eu tô vivão, que eu tô voltando com o pé na porta. É nóis. Valeu!